E aí E aí e o lançamento do roniel o caraca velho tomar gol do roniel aí é complicado hein mano Fala aí gris gris maravilhoso aqui mais um vídeo pro Evolution Soccer 2020 nossa série de Master Liga com o time do Corinthians mano vamos que vamos para mais episódio não tá escrito se inscrito clica no botão vermelho se inscreve clica no sininho também não esquece de deixar o seu comentário embaixo não esquece também de apoiar a esses vídeos aqui de Master Liga deixando o seu like né mano ajuda bastante a divulgar e a valorizar o nosso trabalho aqui no YouTube e vamos para o episódio de hoje a gente tem bastante coisa para fazer finalmente eu aprendi a falar o nome do Ioni Gonzalez que na verdade é Johnny Gonzalez né mano pena que a gente não conseguiu contratar ele ainda estamos chegando no meio da janela a ideia é tentar trazer ele e William né vendeu o Michael a galera não quer que vende o Pedrinho né porque o Pedrinho ainda tá no Corinthians vai sair em breve a gente vai fazer um clássico agora contra o Palmeiras aí o cara ele já dando as instruções e vamos que vamos aqui jogar contra o Palmeiras primeiro jogo desse episódio então tá bem tem alguns jogadores que vocês sabem aqui que tá com problema que eu não recebi o patch ainda 2.0 até uma atualização da Konami a nova né e aí bagunçou alguns nomes né a outra galera que também tem chego agora e tá acompanhando a série perguntou desses jogadores aqui ó que estão Ribeiri esses jogadores aqui eu subi da base para tentar vender e se fazer uma grana né para trazer alguns outros jogadores que a gente quer da Europa né a gente conseguiu trazer o Firmino a galera às vezes pensa ah trouxe o Firmino mas pô não faz nenhum sentido cara mas a gente tá 4 anos no Corinthians você imagina daqui ó tá em 2020 daqui a 2024 quantos anos o Firmino vai tá vai tá com uns 33 34 35 anos então é bem possível até mais eu acho eu acho enfim não sei qual a idade do Firmino na vida real mas aqui e enfim então ele já falou que iria jogar no Corinthians então é possível trazer eu não trouxe ele nas três primeiras temporadas porque não fazia sentido e agora pô já estamos em 2020 tantos aqui entendeu já trouxemos o Firmino é que se você comparar aí dá o tempo que tá aqui com a idade o ano que a gente vive aí realmente parece real entendeu mas se for assim não tem como contratar ninguém né a gente vai deixar o time do Corinthians e volta na vida real e vamos jogar assim aí não é masterliga né aí você pega lá e joga um campeonato e fica jogando com o time do Corinthians aí também não tem graça né vamo que vamo cruzada mais um jogo aí pela arena corinth pelo campeonato brasileiro na arena corinthes jogar contra o palmeiras vamo que vamo cruzada tentar fazer um bom jogo aqui clássico daquele jeito já vou por ofensivo pra cima tô gravando esse vídeo no dia que o São Paulo vai enfrentar o Corinthians aí ah então vamo ver no episódio passado também eu tinha deixado a velocidade do jogo em um né que eu tinha jogado nas lives com a velocidade mais rápida pra ficar mais dinâmica e ficou muito rápido o jogo depois eu fui ver a gameplay e falei mano do céu parece que esse cara tá com o turbo agora tá normal mano o jogo ficar um pouco mais real né vim da bola vamo Renato olha o contra-ataque vim da bola embaixo Pedrinho pode tentar chutar de fora da área não me pergunte quem é esse goleiro aí coremãs não me pergunte se é o Everton se é o Jailson não é né o Jailson também o Everton também será que é o é o Fernando Pras não sei cara lindo toque ui quase buscou uma bola ali cara lindo olha o dos caras lindo passe no Firmino tocou de primeira no Pedrinho tava impedido ele até tentou voltar ali mas não foi suficiente e a bola no Renato tem espaço Renato vai tentar bater ó embaixo lindo passe bora Fagner no cruzamento Roberto Firmino a bola vai sobrando cara tá difícil Palmeiras tá mano tá jogando na defensiva estranho hein vamos ter que alterar aqui também que os jogadores estão um pouco cansados aqui ó vou alterar tirar o Michel vamos colocar o Gustavo lá em cima colocar o Luan aqui ó e colocar o Cantillo aqui no meio no lugar do Renato Augusto hein olha o contra-ataque perigoso olha o toque na frente Guilherme Arana Cássio virou Cássio mais uma vez a girada do Borja ali o Palmeiras acordou hein acordou o Palmeiras mas vamos lá estamos com sangue novo aqui no time olha a bola embaixo tá cansada a bola passou cara Guilherme Arana tá morto ali velho tá jogando todos os jogos na bola vamos Guilherme Arana vamos ter uma liberdade incrível olha só a liberdade do Guilherme Arana é para todo mundo cara o Guilherme Arana é o nome dele cara eu falo mano o jogo bem desce o mestre as vezes ele sai para marcar ó ó só a marcação ó tá lá ó ó o zagueirinho vai embora cara cara você é um erro do jogo cara ela coloca o a máquina coloca marcação individual ou marcação de pressão em cima de um jogador E olha lá, o cara em vez de ir em cima do cara que tá atacando Ele vai atrás do marcador, cara E abre o espaço E aí tem essa... isso daí E esse é um erro que os caras, enfim Não consertam nunca, né, cara Desde o 18 eu acho que tem esse tipo de erro Que você vai vindo assim E tem esse espaço, né, no campo Não importa o modo que você joga, velho Você joga no iniciante Ou no lenda, no ultra deus, modo lenda Tem o mesmo problema, o erro é o mesmo, cara E o erro já faz uns 3 anos que tá aí, cara É isso aí, grisada Com o gol do Bruno Guimarães A gente venceu o clássico aqui na Arena Corinthians Mantendo a liderança aí do campeonato O Palmeiras jogou bem, mas a gente conseguiu ser melhor Aí estão os resultados pela nona rodada do Campeonato Brasileiro A gente que tá tentando brigar aí pela Libertadores E também pelo Brasileiro Agora conseguimos vencer esse ano a Copa do Brasil já Vamos lá, aqui a gente tem outro clássico E olha aqui dando gol ali Não faço a mínima ideia quem que seja Ah, é o Thiago Volpi, né Com essa atualização aí que deve ser consertada já em breve Vamos lá, vou colocar o Gil hoje aqui Pra jogar A gente vai com... O time tá bom Bruno Guimarães também tá bem, gostar gol É esse time aqui que vai jogar Subiu o Michael Deixa eu ver Não, vou deixar assim mesmo Vamos que vamos contra o São Paulo aí Vamos que vamos cruzada Hoje aqui no Morumbi Esse clássico que vai acontecer no dia de hoje Eu acho que vai ser... Não sei se vai ser no Morumbi, mas eu acho que vai ser no Morumbi Vamos ver se a gente consegue vencer o São Paulo aqui fora de casa E vamos ver se o São Paulo vence o Corinthians na vida real aí, né cara Ó, na vida real eu vou torcer pro São Paulo Né, que eu sou São Paulino Mas aqui no jogo eu estou torcendo pro Corinthians Porque a gente é pago pra jogar pelo Corinthians E pago pra vencer, cara Ó o Anthony, o lançamento do Raniel Caraca, velho Tomar gol do Raniel aí é complicado, hein mano Da lê, da lê Logo no começo do jogo O Anthony fez um lançamento A bola batida E o Raniel dominou, ó Bola nas costas Ele dominou Não tinha como chegar Não tinha como fazer nada Parecia gol de pés o quê? Pés 2018 Era o pés 2018, né O famoso era de um triângulo por cima E era gol, né E no passo do Firmino Bruno Guimarães Pegou Tentou girar Lindo o toque Ficou o Firmino Haha Essa foi na cara, hein Essa foi na cara Partiu o Renato Augusto na cobrança Pedrinho tentou pegar de primeira ali Tomou um tranco ali e perdeu a bola Boa Boa, boa, Firmino Tem espaço Ó, no meio Tá levando Ihhh Ihhh Seu juiz Cadê a falta? Tá bom, mano Fiquei com medo de ele não marcar a falta Nesse drible do Firmino, cara Que drible foi esse do Firmino, mano? Meu Jesus amado O Firmino deu um drible aí Que o cara tá vendo estrela até agora, mano Olha isso Fingiu que ia juntar Deu um corte Olha isso Tem Renato? Hoje a gente tem Renato? Hoje a gente tem Renato? O que ela faz essas faltas aqui com o Renato Augusto é complicado, hein Partiu o Renato Augusto na cobrança Eu vou deixar vocês colocarem nos comentários, velho É a frase dessa Master Liga, velho É a frase dessa Master Liga, velho Em terra de Renato Augusto falta é gol Em terra de Renato Augusto falta é gol Já, já vão dizer Quem bate falta melhor Se é o Lourenço ou se é o Renato Augusto, cara Porque tá difícil, hein, cara Tá difícil saber aí, hein Lindo passo Olha o contra-ataque Vamos, Pedrinho O cara falou tudo pra frente Vamos, Pedrinho Vai levando Vai levando, Pedrinho O cara não vai nem marcar, não Vai levando, Pedrinho Tocou Tocou É gol É gol É gol É gol Bob Firmino é o nome dele O Oni tá aí, cara Que contratação foi o Firmino, hein Que contratação foi o Bob Firmino, cara Tenho certeza que a Copa da Corintiana aí Em alguns anos espera que o Firmino quando voltar aí pro Brasil Se voltar, né Jogue no Corinthians Tenho certeza absoluta Levamos, levamos pro fundo Quando o cara veio marcar e deixou o livro, o Firmino Aí o homem não perde, né, mano Aí o homem não perde Vira, vira no Morumbi De virada é mais gostoso, hein 2x1 aqui no São Paulo, no Morumbi Ó, aqui dá pra tirar Vou descansar o Pedrinho Vamos Aqui vai entrar o Janderson, né Com esse nome diferente Tá trocado, vamos entrar o Luan Colocar o Jô também Não sei se o Jô tá com face Eu não sei como é que o Jô vai aparecer aí no jogo Então eu vou fazer um teste aqui Porque a gente não tá usando ele, né Ah, face do Jô tá aqui, ó A face do Jô tá normal Ele só não tá sem a mini face e sem o nome dele, né Meio estranho, mas Quando sair a atualização Então dá pra usar o Jô aqui Achei que ele estaria com Com aparência genérica Bom, finalizou então o jogo do segundo tempo Deu uma caída, 2x1 Excelente pra gente Vencemos dois clássicos no mesmo episódio Vencemos o Palmeiras Vencemos o São Paulo No Morumbi de virada ainda O que deixa a gente aí na liderança do campeonato Com 24 pontos Só o Cruzeiro já E reergueu ali, hein Cara, veio daquela série B Foi subindo, subindo Agora já tá Voltando até campeonato aí Bom, o Cássio não tá bem? Vamos de Kaique? Ah, vamos substituir também aqui Colocar o Gil ali Que tá cansado Subindo no lugar do Janderson O Gustavo não tá bem Vamos de Michael hoje Deixa o Pedrinho Deixa o Pedrinho jogar Vou de Mateus Jesus hoje Tá com um nome diferente Mas a face tá aí E é isso aí Vamos com esses jogadores aqui Enfrentar o Cruzeiro Segundo colocado no campeonato Vamos lá Vamos que vamos cruzar Dá só a Pedreira nesse episódio Palmeiras, Corinthians Agora o Cruzeiro Mas... O time tá muito sólido, cara O Team Spirit tá muito bom E isso faz uma diferença absurda aqui, né Ó o Firmino Já dominou Girando Bateu o Firmino Pô, roubada Ó o Firmino no meio Vindo a bola Já tocou embaixo O Pedrinho Lindo Toque Vamos, Firmino Foi Que que aí? Como é que o zagueiro Corre mais que o Firmino assim, cara? Que mentira é essa, mano? O cara domina a bola Ó o zagueiro vem Mano, parecendo o Zain Bolt, velho Olha a bola na frente É perigoso Boa, Gil Desse mesmo jeito que o Gil chega nos... Os zagueiros são overpower demais aqui nesse jogo Se dominar errado Olha, cara E no erro dos caras Ó, linda a bola Vamos, vamos, Pedrinho Ganhou Ah, a bola é nossa A bola é nossa Espirou no cara aí Vamos, só vai abrindo aqui no Fagner Aqui, ó Pode fazer o cruzamento Firmino pedindo a área Cruzamento Quase Bom, o Guilherme Aranha Ele tem cansado mesmo Ele estando com esse pique todo, cara Resistência Mas ele tem jogado todos os jogos Mesmo seta pra cima piscando Tá complicado A gente só tem um jogador ali na... Pra fazer a parte da reserva, né? Vamos colocar aqui No lugar do Renato E ali na frente Vou ter que colocar o Jô mesmo O Jô e o Firmino lá na frente, hein? É isso aí, cruzada Não conseguimos fazer gol O jogo foi... Foi ruim esse jogo, velho É... Poucos lances Chutamos uma vez O Cruzeiro jogou melhor do que a gente Olha a posse de bola do Cruzeiro Ficava tocando a bola ali atrás Terminamos o empate O que não é um bom resultado Mas também não é ruim, né? Não perdemos E até agora não temos nenhuma derrota Mas tá tudo ali, ó Tá meio embolado ainda O campeonato tá completamente aberto Bom, chegou o momento então, cruzada A gente fazer aqui O primeiro jogo das oitavas de final A gente pegou o Lanús aqui, né? É um time que é bem conhecido aí Pelos times daqui Vou levar o Gil ali Ah... Vou levar também o Michael Levar os melhores jogadores que a gente tem aqui A gente vai jogar contra eles então O Lanús Eu acho que eu vou com o Luan hoje No lugar do Vital E pro segundo tempo a gente entra com o Cantillo O Cantillo, o Vital E... Talvez mais alguns aí Vamos ver o que a gente vai fazer Ah... Vamos lá então Primeiro jogo aqui Volta, né? A volta aqui da Libertadores Que é o ápice aqui, né, cara? O momento que a gente precisa se concentrar Pra tentar trazer mais um título Grande jogo Chegamos naquela fase da competição Vamos lá, cruzada Mais um jogo aqui Oitavas de final Começa agora uma nova fase Né? Uma nova época, cara E se a gente quer fazer história E ser bicampeão da Libertadores A gente vai ter que jogar muito aqui Porque... Agora, velho Não tem... Passou praticamente todos os times brasileiros Só o São Paulo foi eliminado lá E a partir de agora Perdeu é casa Não tem o que fazer E começa a fase de marcar Tocou meio curto ali no Rony Tentou girar Vai bater Rony, ele bate bem Luleirão Linda roubada do Rony Eu tô aqui no Firmino Dominou Olha o gol do Firmino Não pode vacilar com o homem Que o homem não é de caixa Olha o Carinho vibrando Vamos, velho Vamos Uma fase errada Eu fui marcar Cheguei no jogo de corpo Tocamos o Carinho O Carinho não O Carinho não O Firmino passou Barado ali Tocou de esquerda Seis chances Um a zero Não vacila, cara Não pode vacilar Que o Firmino não perde Aí já começamos bem É só não tomar gol aqui Porque tem gol fora de casa, né E aí é complicado Então se vencer aqui por um Dois a zero É o placar Que nos dá aí A possibilidade de perder O próximo jogo até Ou de fazer um gol lá E aí Já ir para as quartas Boa, Firmino Tá jogando muito Tá jogando muito, Firmino Tu foi contratado para isso, cara Tu foi contratado exatamente para isso Firmino O Rony O galera pegou Tá assustado, Lanús Tá assustado Olha o toque Luan que bate bem Tentou puxar Falta, Luan É falta do Luan Aí Pera que a gente não tem O Renato Augusto Tem o Renato Augusto Renato Augusto Tá jogando Acho que não, né Não, tá Renato Augusto Tá aí Renato Augusto Tá aí O Luan foi Cortou E o cara chegou ali Nas pernas do Luan Temos o Renato Augusto Em terra de falta Em terra de Renato Augusto Falta é gol Sempre Ó Partiu o Renato Na cobrança Na trave Um pouquinho, cara Um pouquinho a menos Olha só essa cobrança Do Renato A bola foi cheio Na trave, velho Foi cheio na trave, mano Renato o índice dele É absurdo Ou é trave Ou é gol Goleiro praticamente Difícil o goleiro pegar, mano Vai muito no ângulo Vamos fazer uma cobrança Curta aqui, ó No Firmino Tentar fazer aquele esquema A bola no Arana Tentou bater Lindo a bola Ó Pedrinho Vamos levando Isso, linda levada Lindo Tô aqui embaixo Apareceu o Luan sozinho Luan tocou pra trás O Rony Era no Firmino Inacreditável Eu fui apertar L1 Pra selecionar o Firmino E o chute tava ativado, cara Eu já tinha dado o chute Ele chutou por cima Como se fosse uma cobertura, mano Inacreditável Era pro Firmino Essa bola, mano Que que é isso? Pra apertar pra selecionar O cara O cara chutou por cima Olha o toque por cima Olha o toque Boa, Cássio Às vezes o fato De você jogar com Com um volante E dois meia atacante No nosso caso A gente joga com dois volantes Dois MLG Não volantes de marcação Mas volantes que saem pro jogo Então às vezes Às vezes fica Meio que no Na mesma coisa, cara Pedrinho Nossa senhora Pedrinho Pedrinho Meu Deus do céu Essa bola foi na trave Inacreditável 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 é bom Inacreditável Toma no entrar Essa bola Então às vezes O fato de você jogar Com dois MLG Aqui, ó Compensa o fato De não jogar Com um volante, né O Renato Deu uma cansada Vou com o cantinho De hoje É que a gente pode Colocar ali Tá gol na frente O Michel no lugar Do Pedrinho, hein Também que o Pedrinho Pensa jogadaça aí Mas o Michel Como ele tá invertido Com a perna canhota Então ele pode jogar ali E fazer a mesma função, né O Arana O Arana Vamos Na frente Isso, indo Passe Vamos, Luanzinho Vamos Vamos, Luan Olha o Firmino pedindo Olha o Firmino pedindo Vai levar no Luan Não vai vir ninguém Luan 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 O nome dele Que gol foi esse, cara Juntou o contra-ataque Foi direto do Acaso O Firmino Ele arriscou Juntou A bola de Dion Que quebrou o goleirão Quebrou, velho Que contratação Que time do Corinthians Que a gente montou, velho O começo foi desastroso, né Mas os anos foram passando Olha, a bola é no ângulo Mas mesmo assim Desviou Quebrou o goleiro, velho Luanzinho É o nome dele 2x0 Nas oitavas O cara saiu meio Cabisbaixo aí, velho Meio chateado Mas acontece, né, velho 2x0 Agora é segurar lá No estádio dos caras Chegou junto Roubou a bola Boa Boa, boa Boa, boa Olha o contra-ataque Ó, ó, ó Lindo a bola No Rony Dominou Rony Bateu com curva 3x0 Caraca, estamos nas quartas Gente, estamos nas quartas Quando o episódio do episódio Nosso nome é de volta Olha só O Rony dominou Bateu com curva 6x0 Oitenta e três Oitenta e três Oitenta e quatro Olha só Bruno Guimarães O que é um absurdo Caraca Bruno Guimarães Um monstro, velho Um monstro Nessa partida aqui Terá, velho Perdi de 4x0 Na casa dos caras Agora acho que não dá, né, mano Eu não sei se dá Ou não dá Não sei, velho Tomara que não Mas vai ser um jogaço Os caras vão vir com tudo, velho Vão vir com tudo Fora ataque Vai mudar o esquema tático Não sei como fazer Bom, o nosso jogo A gente venceu E o importante é isso 3x0 em casa Vira esse mundo Foi muito bem Mas ali, ó Os jogadores ali da frente Foram muito bem E é o seguinte, ó O Internacional venceu O Botafogo perdeu Flamengo venceu River Plate também A gente também venceu 3x0 E o Flamengo também 3x0 Defensa de justiça Venceu o Velho Sarf O Palmeiras Tá jogando contra o Paranaense Perdeu de 1x0 O primeiro jogo aí Então agora vão ter os jogos de volta Bom, então é isso aí, grisada Primeira parte da Libertadores aqui A gente venceu 3x0 Tamo um pouquinho mais tranquilo agora Agora tem que aguardar o jogo de volta, né Antigamente os jogos eram bem colados, né Uma semana e na outra semana já era Agora acho que são 3 semanas de diferença Pra largar o campeonato E acabar no final do ano Assim já acaba e já disputa o Mundial Acho um pouco ruim Deveria acabar um pouco antes até, né Mas enfim Tá aí E no próximo episódio a gente vai continuar então Obrigado pelo Brasileiro Obrigado também pela Libertadores Tá chegando já a janela de transferências Acho que na próxima já chega A gente recebendo propostas Vamos tentar vender alguns jogadores Ó, parece que o Guilherme Arena vai melhorar, né Tá em ascensão ali E aí a gente vai tentar trazer o William E o Johnny Gonzalez, belezinha Tamo junto Muito obrigado por tudo Um abração Fui